Verso 16 e 17 Porque te não comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Amém? Pode sentar adorando ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite por essa oportunidade que temos concedido, mais uma oportunidade de estar aqui. Sua presença para adorar e glorificar o seu nome santo. Sabemos que não está querendo abrir aqui, não. Não está querendo abrir o meu bolso aqui, não. Se não abrir, como é que eu vou trabalhar? Aleluia, Jesus. Jesus é maravilhoso. Meus irmãos, graças a Deus, né? A gente passou esse mês inteiro falando sobre os salmos, os salmos de número 50 e 51. Foi uma bênção, né? Cada irmão que... Cada irmão que veio... Cada irmão que veio... Trouxe uma palavra muito forte aos nossos corações, a palavra de Deus. A gente perdeu bastante, né? Primeiro dia, pastor José Luiz. Segundo dia, presbítero Ricardo. Terceiro dia, nossa irmã Hilda. E agora eu só vou dar um cumprimento aqui nessa noite. Comento que não vou ser cansativo para os irmãos. E nós vamos falar justamente sobre a quebrantamento. O tema é ser diariamente quebrantado diante do Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Falamos sobre pecados, sobre santidade, sobre presença de Deus. E tudo isso, todas essas informações, está aqui contida nesse salmo. É um salmo compilado, né? Como a gente sabe, e aprendemos aqui esses dias, pelo rei David. Quando, em uma ocasião da sua vida, ele veio a falhar contra o Senhor, e contra o seu próximo. Aleluia! O que é quebrantamento é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e independente da graça, da bênção e do infinito amor de Jesus Cristo ou de Deus. Não é um sentimento, mas é uma decisão ou uma experiência. Ou seja, o quebrantamento, ele não é um sentimento como outro qualquer. É um estado. É um estado que nós devemos ter e viver diariamente, todos os dias. Não é só quando nós passamos por um momento de tristeza, não é só quando nós pecamos, não é só quando nós erramos, mas é um ato que nós devemos estar sempre, continuando, né? vivendo diariamente. O quebrantamento não é sempre um sentimento. Pelo contrário, é uma escolha, um ato da vontade. Não é, em princípio, uma experiência única. Ou uma crise. Embora possa haver momentos de crise no processo de quebrantamento, porém, é um estilo de vida. Ou seja, o quebrantamento é um estilo de vida. Todos os dias, nós temos que ter esse, viver esse estado de aquebrantamento. Quais são os sinônimos de aquebrantamento? Incapaz, dependente, humilhar, abatimento, abate, acabunhado, aliquilamento, atemia, baixa, constentação, declínio, dedução, enfim, tudo isso, um pouco mais, são sinônimos de aquebrantamento. E também tem um antônimo de aquebrantamento, que é soberbo, orgulho, autossuficiência, jactância, descanso, desfadiga, e um pouco mais também. Então, toda vez que nós nos sentimos incapazes, que nós nos sentimos dependentes, e sabendo disso, nós começamos a exercer esse ato de aquebrantamento, essa postura de aquebrantamento, de derretimento na presença do Senhor. E o salmista Davi, irmãos, ele era esta pessoa, uma pessoa que viveu o que viveu, pecou contra Deus, escondeu o seu pecado por um tempo, e o Senhor tinha um plano na vida de Davi, obviamente que não ia permitir que ele continuasse daquela forma, como de fato também ele tem em nossas vidas. E quando nós erramos, quando nós falhamos, ele logo promove algo para que nós possamos cair em si, e entendermos que precisamos viver uma vida de aquebrantamento diante do Senhor. Quando o pecado de Davi foi lançado ao rosto dele, ele logo sentiu, e ele logo se humilhou diante do Senhor. Existem duas pessoas, vários exemplos na Bíblia de aquebrantamento, de pessoas que foram confrontadas por causa de um pecado, por causa de uma atitude que tomou em sua vida, e quando foram confrontados, agiram de uma forma diferente. Mas, dois casos bem distintos, de dois ex, que foi o de Saúl e o de Davi. Saúl, quando foi confrontado pelo Senhor, ele tentou de todas as formas se esquivasse, ele colocou a culpa nos outros, ele quis se justificar, ele não aceitou o seu pecado. O Senhor mandou ele fazer uma coisa e ele não fez o que o Senhor mandou fazer. E quando foi confrontado por isso, ele teve uma resposta totalmente aversa do que teve Davi. E quando a gente olha para esses dois, a gente percebe logo que aqui não se trata de tamanho de pecado. Que não se trata de tamanho de pecado. Porque, partindo do princípio, se nós observarmos, os dois pecados de Davi foi mais rigoroso do que o de Saúl. Porém, Deus abandonou Saúl e apoiou Davi. Por quê? Porque Saúl, ele não teve um sentimento, não estava em um estado, não entrou em um estado de aquebrantamento. Saúl, ele se justificou. Se você ler o livro, 1 Samuel, capítulo 15, quando Deus deu ordem a Samuel para falar para Saúl destruir, vamos ver aqui, matar aqui, destruir os amalequitas, ele escolheu as melhores coisas, popou o rei e algumas pessoas. E Deus ficou irado, porque a ordem foi uma só. Matem todos, destruam todos, aniquile toda essa nação. e ele falou para Samuel, quando Samuel perguntou o que estava acontecendo, ele falou para Samuel que o povo quis assim. Então, ele foi uma pessoa, um rei, que não teve dignidade nem liderança perante o povo e ele fez uma coisa errada diante de Deus. E ao ser confrontado, era para ele se humilhar ali na confrontação que ele teve e se aquebrantar de dizer, de fato eu peguei, que o Senhor venha me punir, eu me rei diante de Deus e reconhecer o seu pecado. Você vê que uma pessoa que não é aquebrantada, ela é soberba, ela erra, mas ela não reconhece os seus erros. Ela não tem a nobreza de reconhecer os seus erros, ela sempre quer estar por cima, ela sempre quer estar se justificando. Quem é empresário sabe disso, tem alguns funcionários, não é pastor Elas? Mão Francisco. Tem alguns empresários que querem se justificar. O Senhor fala uma coisa, mas Ele quer sempre se justificar, Ele nunca está errado. Sempre quem está errado é o líder dEle, foi a forma que o líder passou a informação, então Ele está sempre querendo se justificar, da mesma forma aconteceu aqui. Deus rirou com Ele, Deus não gostou dessa atitude por conta disso. E nós, irmãos, temos que aprender, reconhecer o nosso estado, que muitas vezes desagradam o nosso Deus. A nossa vida aqui na Terra não é fácil. Nós passamos, vivemos vidas difíceis, estamos nessa carne aqui, como falamos durante esse mês, às vezes nós fazemos coisas que não é para fazer, pensamos o que não é para pensar e falamos o que não é para falar. e muitas vezes quando somos confrontados a gente fala eu sou nordestino e nordestino tem sangue quente mesmo. A gente nunca se coloca na posição de uma pessoa que de fato errou e precisa de uma mudança, precisa de uma solução para mudar de vida, porque o que o Senhor quer, meus irmãos, é que nós venhamos mudar de vida. A diferença não estava tanto na natureza ou magnitude do pecado, mas na resposta que deram quando foram confrontados com o pecado. Por exemplo, temos o contraste desses dois reis aqui. Um deles envolvido pela paixão cometeu a dutéria que foi Davi e o outro que foi Saúl cometeu um pecado que não foi nem tão grande assim e houve o que houve. Ao ser confrontado com o pecado do rei Saúl ele defendeu-se, justificou-se, desculpou-se, julgou e culpou outras pessoas e tentou encobrir tanto o pecado como as suas consequências. Em suma, a sua resposta revelou um coração orgulhoso. Glória a Deus! Pode perceber, irmãos, uma pessoa que não é quebrantada, ela é orgulhosa, ela nunca vai aceitar uma repressão. Ela nunca vai aceitar. Se ela for chamada para uma repressão, ela vai ficar brava com o pai, com a mãe, com o filho, com o amigo, com o patrão, com o pastor, com o líder, ela nunca vai aceitar a repressão. Por quê? Porque o orgulho ainda existe dentro dela. E para ser uma pessoa quebrantada, o orgulho tem que ser quebrado. O orgulho tem que não existir mais. Por isso que o apóstolo Pedro diz que nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo ele nos exalte. Uma pessoa orgulhosa jamais Deus vai levantar, jamais Deus vai trabalhar. Eu estava lendo no livro de Isaías no capítulo 1 a respeito destas pessoas que não têm mãos uma atitude de aquebrantamento porque Isaías ele detalha muito bem isso aqui capítulo de número 1 de Isaías e o versículo deixa eu ver aqui versículo de número aleluia Jesus os irmãos sabem que Isaías no começo sempre ele se posicionou como profecias contra o povo então aqui versículo número 15 vai dizer assim 1 e 15 pelo que quando estendeis as mãos escondo de vós os olhos separa o orgulhoso o que não é quebrantado sim quando multiplicais as vossas orações não as ouço porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos purificai-vos tirai a maldade de vossos atos e diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal aprendei a fazer o bem praticai o que é reto ajudai o oprimido fazer justiça ao órfão tratai das causas das viúvas vinde então e ergue-me diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como as escalates eles se tornarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesis se tornarão como a branca lá se quiseres e ouvides comereis o bem desta terra ou seja Deus deixou alguns critérios alguns mandamentos alguns preceitos para que nós andássemos por ele para que nós vivêssemos por ele né e como eu falei o aquebrantamento ele não é um sentimento né que por conta de alguma situação ele vem à tona e ele nos deixa triste cabisbaixo meio jururu isso aí não é quebrantamento irmãos né o aquebrantamento não é um momento de choro na igreja o aquebrantamento não é um momento de adoração na igreja o aquebrantamento tem que ser todo dia toda hora todo instante em qualquer lugar dentro da igreja dentro de casa no trabalho aonde estivermos nós temos que procurar nos aquebrantar diante do nosso Deus todo poderoso e viver de fato irmãos né uma vida de sinceridade diante de Deus e não somente diante de Deus mas também diante dos homens porque o aquebrantamento irmãos ele tem duas linhas uma vertical e uma horizontal porque fala sobre viver uma vida reta diante dos homens a horizontal e uma vida reta diante de Deus a vertical não podemos irmãos ter uma aparência de que somos bonzinhos que somos santos que andamos na presença do Senhor e viver uma vida totalmente aversa aqui dentro tem pessoas que a gente conhece ele como bom cristão só quando está na presença de um outro crente mas quando ele está sozinho ele se manifesta uma outra pessoa totalmente diferente uma pessoa totalmente aversa do que ele expressa a ser quando está dentro da igreja na igreja ele é uma pessoa aquebrantada uma pessoa amorosa uma pessoa piedosa uma pessoa enfim muito boa mas quando ele sai irmãos ele é uma pessoa anzinza uma pessoa péssima de se conviver com ele ou com ela dentro de casa é uma pessoa que tem um relacionamento muito mal com seu esposo com a sua esposa com seus filhos com a sua sua mãe seus pais enfim é uma pessoa que demonstra ser uma outra pessoa tem uma história de um menino que ele chegou na igreja e ele via o pai dele adorando e via que o pai dele era diferente da pessoa que ele tinha em casa e chegou no final do culto os irmãos já conhecem essa história ele pediu ao pastor ao pai para morar dentro da igreja para ficar dentro da igreja e o pastor perguntou por que ele falou porque aqui o meu pai é diferente aqui o meu pai ama aqui o meu pai abraça aqui o meu pai tem uma atitude totalmente diferente da que tem lá na minha casa e o grande irmão ele precisa aprender isso porque uma vida cristã deve ser uma vida de aquebrantamento diário nós temos que procurar ser aquebrantado todas as horas todas as horas e quando a gente olha para esse tempo aquebrantamento irmãos vai nos mostrar que o aquebrantamento ele é mais aleluia do que uma aparência ele é uma vida cotidiana sempre renovada pela santidade pela boa conduta pelas boas atitudes imagina os irmãos a gente está aqui na igreja e quando sair daqui alguns irmãos tem uma atitude totalmente diferente da que quando entram aqui dentro dessa casa aqui você adora aqui você abraça o seu irmão aqui você beija o seu irmão a sua irmã mas dentro de casa você não consegue beijar o seu esposo beijar a sua esposa beijar os seus filhos dizer aos seus filhos eu te amo dizer a sua esposa eu te amo isso é falta de aquebrantamento ou seja você tem mais facilidade de expressar essas sobras de crente aquebrantado aqui dentro aleluia do que lá fora no convívio com a sua família e Deus vê isso tudo o aquebrantamento irmãos ele começa na raiz ou seja de dentro para fora ele nunca começa de fora para dentro uma pessoa não pode ser santificada e ser mudada de fora para dentro ela precisa ser mudada de dentro para fora tudo o que nós expressamos aqui fora é o que está dentro de nós tudo o que fazemos aqui fora é o que está dentro de nós se falamos algo que machuca o nosso irmão é porque esse sentimento está dentro de nós o salmista disse uma vez aquilo que eu pensei a minha boca não produziu ou seja dentro de nós dentro desta carne nesta carne existe uma natureza de um homem né dadão que é o primeiro Jesus vamos dizer assim que ele pecou e por ele ter pecado trouxe consequências trágicas para toda uma nação posterior trouxe o mal trouxe a mentira trouxe a inveja trouxe a falsidade trouxe a aleluia o homicídio trouxe tudo que não presta então dentro de nós habita tudo isso é por isso que o salmista pastor Ernesto quando começa o salmo de número 51 ele começa de uma forma muito linda dizendo aleluia glória a Deus tem misericórdia de mim ó Deus segundo a tua benignidade apaga minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias lava-me completamente da minha iniquidade purifica-me do meu pecado ele está falando de uma coisa que ele fez ele está falando de um adultério que ele fez mas no versículo de número 3 ele diz assim porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim ainda aleluia falando do que ele fez mas ele diz no versículo de número 5 eis que em iniquidade fui formado e em pecado me gerou me concebeu a minha mãe glória a Deus alguns pregadores dizem que esse versículo fala que ele era o filho bastardo não tem nada a ver com isso ele está falando de uma natureza caída de uma natureza adâmica que precisava ser controlada a carne nossa nunca vai se converter a carne nossa nunca aleluia vai ser fiel a Deus a carne precisa ser esbovanteada todo dia toda hora o apóstolo Paulo disse que subjugava o seu corpo a escravidão para que quando ele viesse falar não houvesse nele nenhuma reprovação nós estamos diante de um homem que atingiu o patamar da perfeição de Jesus Cristo mas ele dizia para eu atingir eu esbofeteava a minha carne todo dia aleluia eu queria matar a carne queria matar mas o meu espírito dizia você não pode a carne queria beber mas o meu espírito dizia você não pode a carne queria mentir mas o meu espírito dizia você não pode a carne queria se levantar contra o meu irmão mas o meu espírito dizia você não pode se levantar isso se chama aquebrantamento e o que ele quer ser aquebrantado todos os dias para que ele possa atingir a estatura de um varão perfeito aleluia se puder dar mais um retorno aqui nessas caixas aqui eu não estou escutando muito a minha voz aqui nela não se estão escutando bem aqui dar mais um retorno aqui glória a Deus aleluia aleluia o aquebrantamento irmãos é o que vai nos fazer melhorar nossa vida de santificação diante do Senhor aí o salmista irmãos ele reconheceu que ele veio de uma natureza pecaminosa mas muitas pessoas se aproveitam dessa situação e vivem essa vida e toda vez que falham toda vez que erram toda vez que procedem de uma forma incoerente diante do Senhor ele diz assim ah mas eu sou fraco Deus sabe que eu sou fraco é lógico que Deus sabe que você é fraco só que tem o seguinte você não é mais escravo do pecado eu não sou mais escravo do pecado nós somos livres Jesus nos libertou na cruz do calvário e quando nós cremos aleluia em Jesus no seu sacrifício e aceitamos o seu senhorio na nossa vida tudo aquilo que o velho homem e que aquela velha mulher fazia já não podemos fazer mais precisamos viver o estado doar quebrantamento veja bem Jesus Deus disse para Saúl e tanto Davi fala isso também Samuel disse para Saúl o que Deus quer não é sacrifício mas um coração aquebrantado e contrito diante dele o salmista disse a mesma coisa os sacrifícios para Deus são um espírito aquebrantado e um coração aquebrantado e contrito a esse Deus não o desprezará veja bem quando ele está falando isso ele está falando por conta da existência do sacrifício de animal o que Deus estava querendo dizer pastor Hermeson que o sacrifício do animal era importante mas o mais importante era o que ia sacrificar a pessoa que vai sacrificar tem que viver uma vida de santidade você não pode sacrificar qualquer coisa para Deus porque Deus não aceita qualquer coisa aleluia o que Deus aceita é uma vida no seu altar é uma vida aleluia derrubada na sua presença glória a Deus quando Deus está falando que tem aleluia que não te é com praze e sacrifício o termo principal aqui é o verbo com prazer que significa encontrar prazer em o prazer do Senhor não está no animal sacrificado mas da pessoa restaurada aleluia como é que uma pessoa totalmente errada vai querer entregar sacrifício de louvor como é que uma pessoa vive uma vida na prática do pecado e chega aqui ricado e quer cantar pra o Senhor Deus não recebe qualquer tipo de adoração quando é que uma pessoa irmão vive uma vida entregue aos erros a iniquidade afundada no pecado de qualquer jeito aí chega aqui levanta a mão e dá glória e chora há um irmão que parece que é mais amoroso do que Deus diz você viu como ele adorou aleluia mas você sabe se Deus recebeu a sua adoração porque Deus não recebe uma adoração temporária Deus quer uma adoração contínua uma adoração aleluia eterna e crente quem não é crente tem que aprender que a sua vida tem que ser uma devoção diária aleluia de mudança da presença dele aleluia Deus exigia aleluia sim o sacrifício no antigo testamento mas o seu prazer sempre esteve naquele que ele aleluia apresenta com que ele apresenta né com postura aleluia e obediência ou seja se você vai entregar um sacrifício a Deus o teu sacrifício irmãos tem que ser com obediência por isso que quando Deus chegou Jesus chegou no tanque de Siquém num capítulo de número 4 de João né ele encontrou-se com aquela mulher ele disse mulher vai ter dia que Deus Deus não vai aleluia é vocês não vão achar Deus aqui nem no monte nem lá em Jerusalém que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores que ele adora em Espírito em verdade ou seja adoração irmãos é muito mais do que chegar aqui e levantar a mão e trabalhar e ficar ali no som ficar ali na mídia aqui nos instrumentos dirigir um culto pregar a palavra tirar uma oferta ficar na porta adoração é muito mais do que isso adoração irmãos ela tem que ser verdadeira porque as vezes irmãos não é o nosso caso aqui as vezes a pessoa prega aqui mas espanca a esposa em casa as vezes a pessoa prega aqui mas espanca o esposo em casa as vezes a pessoa aleluia canta bonito aqui mas é uma pessoa totalmente desobediente a pai e a mãe o pai e a mãe diz não faz isso ele continua fazendo as vezes irmãos a pessoa demonstra uma adoração tão perfeita estereoticamente falando que nós dizemos nossa como ele é adorador como ela é adorador inclusive eu vou pregar no lugar esses dias eu vou até falar pra quem sim o pastor tiver ouvindo já sabe da minha opinião aleluia sabe eu vou pregar no lugar aí que no próximo dia vai pregar uma pessoa que espanca a mulher aleluia que espanca essa mulher aleluia mas vai pregar no público ai quem vê desdossa como prega prega mais do que fulano desse crano mas não tem vida no altar não tem que é quebrantamento não tem mudança de vida não tem estilo de vida cristã aleluia essa Bíblia da Bíblia voltada na Bíblia é uma pessoa totalmente avessa ao que prega a Jesus diz Deus procurará os verdadeiros adoradores que eu adoro em espírito e em verdade com glória a Deus eu com muito tempo eu fiquei sem saber desse texto irmão por que Jesus falou isso que eu adoro em espírito e em verdade depois eu descobri irmão aleluia que muitos muitos tem aparência de que é mas não é muitos tem aparência que diz que está vivo mas não está vivo glória a Deus muitos tem aparência que é um vaso de Deus mas não é vaso muitos tem aparência irmãos de que é o melhor crente da igreja mas não é o melhor crente e nós temos que ter postura de crente isso chama-se aquebrantamento é quando eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso mudar diariamente e que meu sacrifício que eu entrego a Deus ou seja eu ir na igreja quarta sexta domingo na consagração no jejum isso aí não é mais interessante do que a minha postura como cristão de ter o seu pastor desta igreja dirigir esta igreja com propriedade cuidar dos irmãos amar a vocês falar coisas boas pra vocês não é mais importante do que a minha vida diária com Deus aleluia meu Deus porque eu sei da onde eu vim eu sei quem eu era eu sei o que eu fazia lá fora e eu sei o que eu luto pra não fazer mais é tentação todo dia é guerra todo dia é luta contra a pornografia é luta contra as drogas é luta contra o álcool é luta contra o adultério é luta contra a mentira é luta contra tudo que não presta mas eu estou dizendo adeus Deus eu estou aqui me quebrantando não adianta eu ir pra tua casa Senhor aleluia demonstrar que eu sou um pastor que te adora que abre o coração pra ti mas a minha vida pessoal diante de ti Senhor é outra porque irmãos as câmaras de Deus estão apontadas pra você individualmente pastor pode não te ver você pode não me ver porque quando a gente quer pecar a gente procura um lugar escondidinho irmãos é ou não é? eu vou querer que vocês me vejam pecar é lógico que não só enquanto eu estou aqui escondidinho a câmara de Deus está apontada pra cá está me olhando porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os seus fiéis aleluia 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 nada nem ninguém pode se esconder da câmara dos olhos de Deus aleluia aleluia salmista do salmo 139 diz Senhor tu me sondaste e me conheces aleluia conhece tu conheces o meu acitar e o meu levantar de longe entendes o meu pensamento cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos sem que haja uma palavra na minha língua eis que ó segou tudo tu conheces tu me cercaste e volta e puseste sobre mim a tua mão tua ciência é para mim maravilhosíssima tão alta que não posso atingir para onde me irei para quem você está entregando a tua adoração aleluia para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face se subir ao céu a combar a calada aleluia tu aí estás se fizer do Senhor a minha cama eis que tu ali estás também se tomar as asas da águia alva se habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará se disseres certo que as trevas me esconderão então a noite será a luz a roda de mim nem ainda as trevas me escondem de ti mas a noite resplandece como o dia as trevas e a luz são para ti a mesma coisa nada se esconde do perfeito olhar de Deus pode se esconder aqui na terra dos homens mas de Deus não se esconde não tem como se esconder de Deus glória a Deus a gente chega na igreja tanto eu como você e a gente olha ao nosso redor só gente que nunca falhou a nosso ver só gente que nunca errou nenhum jeito que lugar perfeito o irmão Francisco um dia chegou para mim e disse quando veio para a igreja não acharam que era daquele jeito né irmão depois ele percebeu que dentro da igreja existem muitas falhas muitas pessoas vieram e a primeira é olha lá a primeira é então irmãos nós temos que entender que Deus vê a nossa vida nós gostamos de culpar os outros isso não é quebrantamento a gente as vezes se camufla de uma santidade tão terrível tão grande que a gente só consegue enxergar os outros veja só Saúl Saúl quando ele foi olhar para o pecado dos outros ele colocou o que? um microscópio ele via tudo em detalhe mas quando foi olhar o pecado dele ele colocou um telescópio viu o pecado dele bem longe porque quando a gente olha para nós quando nós olhamos para nós a gente nós queremos enxergar uma pessoa perfeita mas quando nós olhamos para o pecado dos outros nossa como aquela irmã misericórdia glória a Deus aquele obreiro lá não tem compostura e a gente só sabe atacar só sabe irmãos apontar para o erro dos outros e esquece de nós falei domingo aqui né Isaías quando foi falar ele falou muito do pecado das nações mas quando ele se aproximou de Deus irmãos paz ele viu o pecado dele ele não está conseguindo enxergar o pecado dele você sabe porque as vezes a igreja não consegue enxergar o pecado dela a igreja que eu falo nós individualmente porque a gente não se aproxima de Deus a gente diz que se aproxima está duro o discurso irmãos tá a gente acha que a gente conhece nós perfeitamente porque a gente está distante de Deus Isaías profetizava mas estava distante de Deus tem tanta gente que sobe aqui no altar mas está distante de Deus prega a santidade arrota a perfeição fala tanta coisa só vê erro dos outros mas nunca vê o erro dele porque está distante de Deus tem gente que canta que é uma beleza e para ele e para ela é o melhor cantor da igreja e que se a pessoa for cantar viu como aquela pessoa desafinou irmão ainda é para tu ou para Jesus você tem nada a ver se desafinou não você tem que fechar os seus olhos ou observar a letra e glorificar o Senhor aleluia 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 essas pessoas são assim porque não se aproximaram de Deus porque quando se aproxima de Deus é diferente aleluia a gente consegue enxergar o que a gente não estava enxergando a gente consegue ver falhas que a gente não estava vendo a gente começa a perceber que nós somos orgulhosos que nós somos prepotentes que nós somos soberbos que nós não valemos nada meu Deus segura as irmãs que não tem marido crente ali não as irmãs que não tem esposo que não tem esposo crente fala mal é um pêbado não quer saber de Jesus não quer saber da Bíblia irmã se aproxima de Jesus para tu ver se você não vai ver onde está o erro e ele e você observando o erro vai melhorando a sua vida e ele vai olhando para você e vai dizer nossa a minha esposa mudou o meu esposo mudou e as coisas começam a se tornar mais fácil para o teu caminho então irmãos o aquebrantamento só vem quando a gente se aproxima de Deus e reconhece que ele é santo e nós precisamos exercer a dependência dele a estar debaixo da mão dele a viver aleluia completamente uma vida de absoluta entrega ao Senhor pastor mas eu sou jovem eu sou adolescente é difícil jovem um adolescente né ser fiel a Deus é tanto atrativo é tantos pratos eu tive uma igreja uma vez orando e um pastor entregou uma revelação lá e falou que não foi lá uma igreja né e o pastor dizia olha Deus me mostra aqui uma pessoa em adultério e perguntou perguntou e perguntou e foi meia hora perguntando Deus me mostra em adultério e é pra você se manifestar pra receber o perdão levantou um senhor de uns 77 anos de idade e veio pra frente da igreja aí o pastor falou o que foi? ele falou sou eu que estou em adultério ele toma vergonha dessa idade você em adultério? então não tem idade pra pecar é difícil pra o adolescente é difícil pra o jovem mas é difícil pra mim também então a responsabilidade adolescentes e jovens e pessoal que está aqui na aleluia na internet aleluia a responsabilidade de viver uma vida de aquebrantamento de entrega total é minha e sua todos nós precisamos viver mudanças na nossa vida nos aquebrantar então quando nós nos aquebrantamos irmãos Deus se aproxima de nós e nos mostra o que nós precisamos tirar e é como se Jesus estivesse dizendo assim olha eu sou a videira vós sois os amos quem está em mim dá muito fruto quem não está eu limpo tiro e jogo fora vós já está limpo pela palavra quando nós nos aproximamos de Deus Deus pela palavra ele mostra os nossos erros e a gente quebra os gravedos que estão impedindo de Jesus operar na nossa vida de Jesus manifestar na nossa vida vivam a vida de leitura de bíblia de oração de jejum de comunhão e você vai ver que a sua vida vai mudar Jesus está querendo fazer mudança diariamente na nossa vida mas diariamente nós precisamos nos aquebrantar se você entendeu diga amém 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 amém